Oh meu Deus, olha só o que eu tenho que fazer mano, Breno, espera, oh meu Deus do céu, Breno, 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 espera Breno, moleque do caramba, já foi mano Breno, Breno, Sofia da mãe Você tem que esperar meu Não é pai deitado, é pai sentado, sentado Breno, sentado Eita Eita Estou aqui Vem cá, vem cá, vem aqui Tira 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 Atira Tira Pronto, pode ir? Pode ir? Pode ir? Um, dois, três e... Já! De novo! Vai! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Já! Cadê você? Pronto? Não! Mais? Vamos entrar! Quer mais? Vamos entrar! Então vai! Eu ainda vou! Tô indo! Tô indo! Obrigado.